E agora, nós estamos falando de móveis, de coisas novas. Hoje em dia, os apartamentos são todos muito apertadinhos, as casas também, né? Os arquitetos fazem tudo muito... Compacto, né? Compacto, né? Então, é importante a gente poder fazer coisas que sejam práticas e que resolvam e que não ocupem muito espaço. Exatamente, Leandro. Então, você vai ensinar hoje a gente a fazer um cabideiro, é isso? Isso, um cabideiro que pode ser pra sapato, pode ser pra brinquedo, pode ser pra revista. Quarto das crianças, é maravilhoso. Ele é bem multiuso, Leão, e como sempre, tudo que eu trago aqui, muito rapidinho, muito fácil de fazer. E nessa época do ano, a gente tá querendo mudar, tá querendo novidar, tá querendo organizar a casa, né? É aquela coisa, a gente quer arrumar a bagunça de um ano inteiro em um mês, né? Então, essa é uma opção pra você colocar em prática a organização da sua casa. Pra colocar no guarda-roupa, como é uma peça pequena, Leão, ela cabe em qualquer lugar. Então, a nossa referência vai ser um cabide. Eu usei aqui um cabide de criança, que ele tem 35 centímetros, porém, você pode usar um cabide maior, enfim. Só fala uma coisa, pra colocar sapato, o ideal é que você use um cabide de madeira, tá? Porque o sapato acaba pesando muito, tá? Vamos começar, então? Bora. Bom, então assim, esse tamanho, Leão, que eu fiz, eu calço 40, né? O meu pezinho é pequeno, então ele cabe no meu sapato ali. Então, pra esse tamanho, até o sapato número 40, você consegue colocar, tá bom? Caso você use pra sapato. Aqui vem com uma opção um pouquinho menor, mais compacta, pra colocar laço de cabelo. Mas é a mesma coisa daquele que tá ali, tá bom? Então a gente vai começar, a gente vai precisar de dois pedaços de tecido, de 36 por 1,5, que vão ser os bolsos. Vão ser os bolsos do nosso cabideiro, tá? Dois pedaços de tecido de 36 por 75, que vai ser o fundo do nosso cabideiro. O que que eu fiz aqui, gente? Eu peguei os dois pedaços de 36,5 por 75 e fechei, Leão, e passei uma costura em volta e desvirei, tá? Pra ele ficar assim com esse acabamento. Então, como é um passo muito simples, eu acabei trazendo ele pronto, tá bom? E um pedacinho pra você fazer o prendedor, que vai prender no seu cabide. Esse daqui tem 36,5 por 15. Também são dois pedaços, costurei toda a volta, deixei um espacinho, desvirei e aqui ele ficou assim. Então, vamos lá. A gente vai agora fazer os bolsos do nosso cabideiro. E a gente vai fazer tudo junto, Leão. É de uma vez mesmo, os dois lados a gente faz tudo junto. Então, vamos lá, a gente coloca... Desculpa, esqueci uma coisa. O que que a gente vai fazer? As marcações. No tecido que é de fundo, a gente vai marcar de 15 em 15 centímetros, tá? Vai fazer essas marcações dos dois lados, Leão. Tanto na frente quanto nas costas. E no tecido maior, a gente faz o dobro, de 30 em 30, tá bom? Pra formar esses bolsos, pra ter o espaço pra colocar o sapato. Agora, a gente vai pegar esses dois tecidos maiores e vai colocar no topo do nosso fundo do bolso. Então, a gente vai colocar de um lado. Pensando que a gente tá fazendo dos dois lados, tá? Se você quiser fazer de um só, você coloca de um lado só e do outro. E vamos começar passando uma costurinha nessa base aqui, tá? Isso, você vai fazer na máquina, né? Na máquina de costura. Agora, pra quem não tem máquina... Dá pra fazer na mão, sim, Leão. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Só que eu sugiro é que você passe duas vezes a costura. Por quê? Como vai ter um pouco de peso, a máquina de costura, o ponto dela aí dá uma entrelaçada, né? Então, é um ponto mais firme. Então, faz o seguinte. Você passa os pontinhos aqui, só que você faz uma ida e uma volta. Ah, faz com costura mesmo. Com cola quente não resolve. Então, eu fiz essa opção pra lavar, Leão. Então, é legal fazer com linha mesmo, porque a cola não te dá essa opção de lavar, né? Então, aí tem que ser duas vezes, né? Isso, é melhor. É melhor, dependendo do peso que você vai colocar, duas vezes te dá um pouco mais de segurança, tá? Perfeito. Então, a gente passa essa primeira costurinha. É, quem tem a máquina, né? É mais rápido. Você viu que eu tô fazendo os dois lados juntos, Leão? Porque realmente é bem rapidinho. E pra ganhar tempo, né? A gente que tá sempre na correria. Já prendeu tudo. Já prendi aqui tudo. Tá. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos para as marcações. Então, a gente vai pegar essa marcação do tecido do bolso e vai juntar com a marcação do tecido de fundo. Tá vendo? A gente vai deixar as duas assim, ó. Juntinhas. Já forma ali. Exatamente. Já vai formar um bolso. E pra ficar mais fácil, Leão, a gente vem e coloca o alfinete, deixando o outro lado solto. E já vira e já prende o outro lado também. Porque aí fica mais fácil e você passa uma costura só. Mas se a pessoa ficar insegura, porque acha que de repente é melhor fazer um lado de cada vez, você pode fazer um lado de cada vez também. Eu acho que é bem tranquilo de fazer os dois juntos, tá? Então, ó. A gente vem. Tudo que eu fiz de um lado, eu tô fazendo do outro, tá? Juntando as marcações. Bacana esse alfinete, né? Que ele é bem visível. É, ele é bem visível. E assim, ele passa. Dá pra passar na máquina. Então, vamos lá. Vamos passar uma costura aqui pra fazer o primeiro bolso, tá? Agora, tem um tecido especial pra isso? Então, Leão, eu gosto muito do tricoline, porque ele você pode lavar. É, o tricoline, ele é um tecido 100% algodão. O tricoline que faz camisa, não é? Isso, faz camisa, camiseta. Ele é um tecido 100% algodão. E pra lavar ele fica mais fácil. Então, ele não desbota, né? Então, você pode lavar ele à vontade, que é bem tranquilo. A linha soltou aqui, gente. Ao vivo é assim, né? Você vai lá e coloca a linha que soltou. Mas eu vou lá. Então, mas, Leão, se por acaso, por exemplo, pra colocar sapato, é uma coisa que a gente sempre tem que tá lavando, né? Porque o sapato, ele tá sujo e tal. Agora, se você for colocar, por exemplo, tiara, prendedor de cabelo, é tranquilo, você pode até usar. E também depende da casa, né? Que tem casa que é muito empoeirada, outras são menos empoeiradas, né? Exatamente. Eu acho que é um tecido que eu normalmente uso, o tricoline. Então, é um tecido que eu tenho na minha mão. Mas algodão... Quando você vê aí, você põe a agulha... Já colocou? Já coloquei, já. Só pra ver como formam os bolsos. Que aí, você vai fazer tudo igualzinho, Leão. Toda a sapateira, o organizador, você vai fazer igualzinho. Então, é a mesma coisa. Por isso, até que eu trouxe o passo um pouquinho adiantado. Ó, aqui já vai dar pra ver. Tira os alfinetes. Quando for costurar com o alfinete, vai devagarinho, tá? Isso, preste atenção na hora de tirar os alfinetes. Ó, vendo aqui, ó. Primeiro bolso, já tá formado. Tá. Esse aqui, no caso, é pra colocar tiara. Então, a gente vai, depois, numa outra marcação e faz a mesma coisa. É, mostra um pouquinho melhor pra câmera? Mostro, claro. É, não dá pra perceber, ó. Ó, o primeiro bolsinho já tá montado. Tá vendo aqui, ó. Dos dois lados. Deu pra ver? Aí, agora, a gente vai pro outro bolso, Leão, e faz a mesma coisa, tá? Tá. Coloca, junta com as duas marcações. É, pra ter uma lógica, assim, pra ficar mais fácil, caso a pessoa queira fazer com uma outra medida, é sempre o dobro, Leão. Então, aqui, por exemplo, se eu fiz as marcações pra sapateira com 15, no tecido de fora, eu faço com 30. Com 30, tá. Tá? Então, vamos lá, do outro lado. Se for fazer o maior, é sempre o maior do dobro, proporcional, né? Isso, proporcional. Tá? Aqui, eu tô fazendo pra laço. Depois, eu entro lá no meu Instagram, que eu passo pra vocês as medidas certinhas desse aqui menorzinho pra laço. Porque a minha filha tem um monte de laço, um monte de tiara, Leão. É, eu sei como é que tem uma netinha. Não é? Então, eu já aproveitei que ela tava tudo meio lá, né? Entramos no espírito da organização, então, eu falei, quer saber? Acho que eu já vou fazer um já pra colocar os laços da Maria, aí eu aproveito e mostro pro pessoal do programa uma outra utilidade, né? Pro mesmo, da mesma maneira, você faz, você consegue colocar várias. Quem for fazer pro sapato, como ela disse, é maior. É maior, isso. As medidas que eu tô passando são pra sapato, tá? Essa daqui, eu coloco lá no meu Instagram, se vocês quiserem, me pede que eu mando pra vocês, sem problema nenhum. Então, mais um bolsinho. Essa barraca, você já ensinou a fazer aqui, né? Eu ensinei a fazer uma, Leão, parecida com essa, com lençol. Ah. Com lençol. Era parecida, ó. Formamos um outro. As férias, a garotada. Ah, eles adoram, ó. Formamos um outro bolsinho aqui. Olha aí. Agora vai ganhando, né? Vai ganhando forma. E assim, Leão, sucessivamente, a gente vai fazendo isso e quantos bolsos você quiser. Aqui, eu acho que eu fiz seis, se eu não me engano. Na sapateira, eu fiz cinco. Então, quantos bolsos você quiser. Paulinha, eu queria que você desse os seus contatos. Claro, vamos lá. É o meu Instagram, é o arroba ateliêpauloliveira1. Lá, você pode me chamar, dúvidas, tudo que vocês precisarem medir dessas coisas. Tem o meu canal no YouTube, que também é ateliêpauloliveira. Só chamar. Arroba pauloliveira. Agora, mostra pra gente o acabamento. Vamos fazer o acabamento, então vamos lá. Então, terminamos tudo, tá? Agora, a gente vai fazer o acabamento. Aquele pedacinho de tecido menor, de 36,5 por 15, a gente pega ele, vamos supor que aqui seja, ele passa uma costurinha toda em volta, deixa um espacinho pra poder desvirar e ele vai ficar exatamente assim. O que a gente faz, Leão? A gente coloca ele aqui, ó, bem no topo. Ah, tá. Bem no topo do nosso trabalho e vamos pra máquina de costura. Bora. Não vou nem colocar. Quem não tem a máquina de costura, vamos relevar. Vai na mão. Pode fazer a mão, só que faz duas vezes pra ficar pra reforçar, né? Isso, faz uma costurinha dupla, isso, que é melhor. Pra laço, nem tanto, que ele é leve, né, Leão? Mas eu acho que... Olha, aqui, vamos mostrar que é a pronta, né? E essa aqui é maior, então, né? Olha. Essa é maior e, assim, de criança, Leão, cabem 10 calçados. De adulto, cabem uma média de 7, porque as sapatilhas são um pouquinho mais compactas, né? A gente consegue colocar uma sapatilha inteira em cada um desses. Mas tênis, por exemplo. Olha que maravilha. Então, aqui, o que a gente fez? A gente colocou o acabamento aqui. Esse cabo aqui é fácil conseguir, né? Comprar em lugares aí, na rua mesmo, né? Você compra, né? Exatamente. E, ó, a gente coloca um velcro. Aqui eu vou colocar um velcro. Ah, também dá pra pôr dentro da porta do guarda-roupa, né? Exatamente, porque é o que eu te falei, a minha opção é sempre de lavar, né, Leão? De poder lavar. Então, o que você faz? Você vem, coloca um velcro aqui e o outro aqui. E fica uma opção pra você poder lavar. E, gente, você vai comprar uma coisa dessa, é caríssimo, né? Caríssimo. Aí você pode fazer em casa tranquilamente. Tranquilamente. É muito rápido, gente. Vocês viram. Isso você faz cortando tudo, em 20 minutos tá pronto. É verdade. Legal pra vender, dá pra vender por um preço legal também. O custo, Leão, daquele ali, que o tecido é um pouco maior, foi de mais ou menos uns 19, 20 reais, tá? Pra vender, uma média de 65, 70 reais, você consegue vender. Olha, que um bom lucro, né? Sim. Nossa senhora. Dá sim pra ter um bom lucro. Maravilha. Vamos ganhar um dinheirinho agora. Bárbara. Então, arroba ateliê, Paulo Oliveira, né? Maravilha. Olha, obrigado, viu, Paulinha? Por nada, Leão. Obrigada a você. Adorei te rever e também adorei aprender isso aqui. Muito obrigada. Muito fácil. Eu sou bom nisso. Ah, então mora lá, Leão. Que vida me marca no dia.